O sociólogo italiano Máximo Introvini, que é um dos grandes estudiosos do estado das religiões no mundo contemporâneo, disse o seguinte, que anualmente estão sendo assassinados 105 mil cristãos nos vários países. Isso quer dizer um cristão a cada cinco minutos. E nos países onde eles não estão sendo assassinados, porque na Europa e nos Estados Unidos não fica bem assassinado, eles são boicotados, eles são perseguidos nos seus empregos, eles são preteridos para todas as vagas, eles não têm espaço na grande mídia, e vai boicotando e cortando espaço. Então, quando você não tem o genocídio físico, você tem o genocídio cultural. Agora, tem gente que você conta isso e diz, ah, isso é a teoria da conspiração. Ah, a teoria da conspiração é o cu da sua mãe, rapaz. Eles não sabem discernir um fato quando está na sua cara, porra.